Fala, tudo tranquilo? Nesse vídeo nós vamos em direção a capital Nós estamos aqui no posto Da guarda da fronteira Acampamento Norte, não é isso? Acampamento Norte A gente fez uma breve, uma leve exploração ali Pegamos a quest E agora, vamos pra frente Vamos pra frente porque aqui embaixo Por enquanto, é isso aí O peão aqui Arqueiro, ó Dá até pra poder tirar ele Porque agora tem o O anti-aéreo do Do Chief Ele tá querendo Ok Vamos pegar os Goblins aqui Porque ele tá andando lá na frente É, aqui tem alguns Goblins Pode ganhar uns pontinhos de vocação, né? Ixi Dá pra usar o livre de ar também nos Goblins, ó Em monstros no chão Essa câmera aqui Eu acho tão Tão bostinha Capcom podia tirar essa câmera Que aproxima na hora de fazer o golpe Mas enfim Detalhe Vamos pra Melvi Chegamos O rapaz da missão tá ali Eu não vou ter Quatro conto de grana Nada pra vender Nada pra vender Ah Ok Aquilo ali é um livro de cura Tudo pronto, tudo pronto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aê Aquele lá é um livro de É um livro de cura, ó Tipo Pode ser usado Normal Aí vai dar uma magia De mago de cura Ah, eu esqueci de tirar o peão, né? Dá pra tirar o dispensar Dar uma maçãzinha pra ele Muito bem E agora é só correr O caminho vai ser Goblin Arpia Lobo Esse tipo de coisa E um Um ciclope Ó os Goblins Mas não vale nem a pena eu Meter Olha o Goblin defendendo Chuta ele, chuta ele Isso O Goblin de escudo Aí você agarra ele E joga do penhasco Pronto, vai Aê Quero ver ele Ele defender Nesse caminho aqui Tem bastante caverna Dos lados Inclusive lá na frente Tem uma mega Uma caverna gigante Com a quimera Com o hit Um pouco mais pra frente ali Então A primeira vez que eu joguei Eu desviei do caminho principal E deu Deu ruim na quest Esse cara aí desapareceu Esse Gregor aí Esse cara Desapareceu E aí eu fico Pô, e agora? Então Conclua a quest primeiro Depois Depois Explora Correu Correu O Goblin de escudo Tá ficando a noite Não Podia ter descansado Mas não tem problema Não Ali na frente Vai ter acampamento Arpias, arpias Ludibriar Desce ela Opa, apertei o botão Errado Elas vem, então Chega mais Caramba, eu tô usando o lado errado O mais importante é que desceu Mais pra frente vai ter Variação de arpia mais forte Ludibriar Não vai derrubar assim fácil de primeira Do outro lado ali, onde a gente tá Ó É o posto da guarda Da fronteira No primeiro vídeo que a gente Que eu Eu falei, pô, aquele baú nós vamos ter acesso Depois lá no primeiro vídeo É justamente esse cara aqui Vai ficar defendendo, é? Então vai lá Pronto Perde o loot, né? Mas não tem problema Aqui embaixo O baú vai tá aqui Agora tem uma escada Então Dá pra poder voltar direto pro Acampamento Por essa escada aí Mas eu não vou descer não Que é que nem eu falei, né? Pra não dar problema Nesses NPC aí Eles ficam meio perdidos e tal E ainda tá de noite, né? Então vamos continuar no caminho Certinho Depois passa Explorando Claro, vai ter a ponte aqui também, ó Que vai aparecer depois Ela vai ser construída depois Cadê o... Isso Ele vai mandar abrir o portal Todo mundo tá espantado Porque apareceu o novo Arisé Aí a gente tem que comprovar, né? Ó Essa ponte eventualmente vai aparecer aqui E vai conectar com Com o posto da guarda fronteira ali Muito bem Vamos pegar aqui as paradas Ali na frente nós vamos ter um acampamento Aí dá pra poder colocar de dia É de noite Realmente é o breu O que é muito fera, né? Dragons, logo uma... O ciclo de noite e dia é fera É realmente escuro Imagino quem esteja jogando com HDR aí Tem alguém jogando com HDR Deve ser um breu mesmo, né? Bem... Bem escuro Oxcart O que é o oxcart? Tem algumas coisinhas aqui Tá seca Pena de arpia Batata Dá pra fazer alguns Alguns crafts Tem outro Grana Óleo de lanterna O acampamento Tá bem ali na frente Deus Fulgurante Ó lá Podemos fazer aqui Tem até uma mochila Mas Não precisa pegar, né? A gente já tem uma É até o mesmo Pesadão Sete quilos Vou arrumar uma outra mochila mais leve Ah é A câmera é esquisita Aqui também Vamos cozinhar Pega o Bife Bife de monstro Bife de monstro Descansa até de manhã Nesse caminho Acho que não tem esqueleto Nem nada à noite não Mas alguém me corrija aí Porque De cabeça É meio complicado Não lembro mesmo De ter Undead Porque geralmente Eles aparecem à noite, né? Tem Um Ah, aquele baú Nós temos que dar a volta Por cima Ali Vamos lá Vamos lá Vamos ver esses NPCs aí Vai dar ruim Nesses NPCs aí Inclusive Tem Algumas Minas De cobre E talvez Até prata Ali Estamos saindo do caminho Estamos saindo do caminho Coleta aí Green Watch Tem algumas minas aqui É prata E cobre É prata e cobre É útil para poder já Meter alguns upgrades Tem um monte na verdade Tem um monte na verdade O baú está aqui embaixo Em algum lugar É depois da queda Da queda Da água ali Está ali embaixo O baú Rapaz Se eu descer aqui Como é que eu saio? Vamos ter que descobrir agora, né? Porque o Ares é no Nada É Vitalita Ah, tá É aqui, ó Ah, Picly Você está no suicídio aí, hein, velho Se jogou no bagulho? Que diabo é isso? Eu acho que os NPCs bugaram lá, ó Acabo com fazer essas quests de escolta E aí acontecem essas coisas Já fica registrado aí Então na hora que você for fazer Cara, faz certinho Não faça isso que eu estou fazendo aqui Volta lá Ver se a gente consegue resgatar eles Eles estão vindo, eles estão vindo, ó Pelo menos isso, né? Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, buga direto esses caras aí A inteligência artificial desses caras Às vezes o cara fica parado assim Do nada Ele para no meio do caminho E não vai Então Mais uma vez Para reforçar bastante, cara Pegou qualquer missão de escolta Segue certinho o caminho, vai Para não dar problema, vai Vamos ter aqui alguns Goblins Aqui, ó Muito bem Olha o Cuscuda ali O Cuscuda o bicho é chatão, velho Joga na parede Ah, ele já estava morto já Quando eu peguei Ele já estava morto Tudo que temos aqui para esse canto Polhas Grana Muito bem Dá para poder combinar? Dá, ó Revigorante de frutas E pote Xarope extintor Excelente Alguns livros, ó O de cura Deixa ali Porque na hora que estiver apertado Use e pronto Então traz o Mago Como eu falei Estou jogando com o Mago Para poder Deixa Tem um pouco mais interessante Aqui para mim também Botou o Mago aí Fica tudo muito Trivial Olha É, nós vamos ter uns Goblins aqui, ó Estou ligado Dá para pegar esses caras aqui, ó Explodir os Goblins Ah, ainda tem um vivo? Ah, galera Mata esse cara aí Batata seca Grana Tem um vivo Ixi, mas Que dificuldade Para matar um cara, hein Um Goblinzinho Excelente Estamos chegando já no Ciclope Que é bem fácil também Aí, Arpias Desce elas E A Kombi o Besouro Tá vindo Lúdia B.A. Pelenta É, ó Aqui no começo, cara O O Ladino É Ser o mais facinho Arqueiro também Arqueiro também É bem apelão Com as flechas explosivas E tudo mais Tem mais Tem mais arpia lá No canto, ó Vai cair, olha Foi Tem um vivo aqui Pau Surtinhas, surtinhas Anel da indiferença Reduz o dano recebido De ataques de impacto O Piclis não tem anel nenhum Então Equipo aí Porretada Tipo esses porretes De Goblin aí Então vai reduzir o dano Que os Goblins Dão Se eles tiverem de porrete Tem mais um aqui De vida Faz outro aqui Caixa Ecol Cuidado mesmo, né Entrega a Evil Piclis Pra gente não ficar Pesado Opa Mil e quinhentos de grana Aqui Bem, vamos voltar Pra estrada Olha lá Eles estão paradões lá, ó É Agora estão vindo Estão vindo Estão vindo Dá pra fazer ali O acampamento Se estiver apertado Mas tá todo mundo De boa Inclusive O Piclis Ele tá sem pote de cura Tá, o Piclis Tá sem pote de cura Eu entrega pra ele Alguns aqui, ó Três já tá bom Zou, curou O Ciclope, né É, o Ciclope é Facinho A gente quebra ali As rochas Não, não quero Não quero, não quero A gente quebra ali, ó Tipo uma barragem ali Bloqueando O fluxo de água O que é isso? Aí É pra tirar uma barra Aí depois Derrubar ele Então derruba E mata o resto O que é isso? Pegou fogo aí Vai dar bondada Isso Vamos lá agora Agora vai matar tudo Oh, mas Que inteligência, hein O Arizé Escorregou nas pedras E largou o baú Pronto Ah, não pegou no Ciclope Aí caiu ali Aí tá quase morto Um passo E as coisas E as coisas Vão virar Sour E nós vamos E a nova Flinco É E o tempo junto com ele na carroça, não vamos andando não, a gente anda depois, aí está pesado também, já vamos direto aqui, ali a carroça, sim vamos lá, vou pegar só o baú que tem aqui, aí, tem a pedra aqui, ficou na sessão de comentário sobre ativar elas, enfim, ativa para mim meio que tanto faz, ganha um pouquinho de rift crystal se não me engano, cristal de fenda, eu nem percebi ali, eu não uso muito isso porque está desligado os recursos de rede, e aí não vejo o peão de ninguém, e os peão que tem disponível já é mais que o suficiente para poder tampar os buracos em determinadas situações, tipo cura ou colocar um arqueiro, alguma coisa nesse sentido, a carroça foi atacada, vai ficar defendendo aí ou maldito? lá nas opções deve ter um jeito de desligar essa câmera, que ela fica descendo e subindo quando você dá o, quando você executa né, só na carroça vou poder chegar lá, cadê a roça, vai e bota para cochilar e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O MAS SEGUDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou mentir para poder livrar a cara dele e continuar a missão. Você é um bom homem, não é? Em fato, tem tudo... Oh, desculpa, mas o nosso chat vai ter que esperar. Beleza. O esquema aqui é... Já tem... Vai aparecer a missão dele depois, que vai engatar com a missão da menininha que a gente fez lá em Melville, que ela pede a fruta lá, de Picles. E... Primeiro, nós já vamos na guilda... Dos peões aqui. Aqui, ó. Grande fenda. A gente está do outro lado, né? Isso. Para poder continuar a missão... Do Baron. Baron. Ele é o Warhel, ele é o cara da... Da habilidade mestra de guerreiro. Então, é importante fazer a missão dele, só vai demorar um tiquinho para poder... Fazer tudo e desabilitar. E habilitar, e pegar a habilidade mestra. Aqui. Na verdade... Ah, está aí. Sempre quando eu passo por aqui, o rapaz, ele vem e fala comigo. O Baron lá, ele quer um recruta, né? Disposto e tal. E esse cara... E esse menino aí justamente fala que ele quer aprender a lutar e tal. Mandei lá para o Baron. Eu acho que você não recomenda ele. Muito obrigado, senhor. Aí. Agora a gente já entregou as três espadas no vídeo anterior. Agora... O recruta. A gente tem que voltar lá para poder fechar a próxima parte do... Da missão. Muita... Tem muita... Muita missão aqui do começo, né? O que eu vou fazer vai ser voltar direto. Vamos pegar aquela missão ali. Na... Da carruagem. Ah, antes... Vamos pegar aqui uma arma para o... Para o Piclis, para o peão. Ali na... E depositar as coisas, né? Bem aqui... Na taberna... É bem facinho de pegar essa arma. A gente... Pega a grana aqui. Sobe. Pia de flores ali é útil também. Não precisa do kit de acampamento. Subindo aqui, ó. Bem... Bem tranquilo de... Bem ali em cima. Vai. Exatamente. Vai, mano. Pula aí. Ixi. Ah, tá. É porque tinha um baú na frente, né? Rapira de prata. Então, já entrega lá para o Piclis, ó. Já para ele equipar. Em vez de gastar dinheiro com arma, já vai ser o suficiente por aqui. Por agora, né? Pedra-barca, que é a Fairy Stone. E a Botas... E claro, tem aqui no meio tem um... Um... Uma... Marca. Esse treco aqui, cara... É um bagulho meio esquisito. Ah, eu não posso nem equipar, né? É, é coisa de mago. Mas tudo bem, a gente guarda. É um bagulho meio esquisito. Por enquanto... Tem bastante coisa aqui na cidade para poder... Catar. Inclusive, lá no palácio tem uma... Cacetada de coisa também. Mas por enquanto, nós vamos voltar lá para Melvin. Vamos fazer logo essa parte do Beren aí. Descer aqui. Verificar se... A missão da casa própria... Já está disponível. Eu acho que eles mexeram. E deixa... E... E... Deixaram ela mais para o começo aqui. Tá aqui, ó. É essa moça aqui. Eu vou até abrir o mapa, ó. É bem... Tem aqui a... A pousada, né? O bar. Ela vendeu bem atrás do bar ali, ó. Ó. Isso. Assim que chegou na capital, faz isso. Ela... Vai... Diz que vai viajar por uma semana... Lá para a casa do Picard. Não sei aonde. E... Pergunta se a gente não quer tomar conta da casa dela. É... Tipo... Servir de... Esqueci o nome, cara. Caseiro. Tipo isso. Você veio. Então... O que você diz? Muitos dias, eu vou... Vem se a casa é por 20 mil moedas de ouro. Então... Junta 20 mil. E compra a casa. A melhor coisa que tem é que ele não gasta dinheiro com... Com taberna, nem nada. É... Vamos combinar aqui. Carne moída. Slash oleosa. Pode fazer. A gente vai eventualmente usar arqueiro. Vamos depositar. Depositar as coisas que estraga. Por enquanto, pode depositar. Pode depositar. Pode depositar. Isso. Quatro marcas do indagador. Pode depositar. Ok. Cadê o peão, hein? O peão... O Picard está... Ah, tá. O Picard está viajando. Vamos ver o que ele tem para depositar. Ah... Pode depositar. Pronto. Excelente. Nós podemos entregar as marcas do indagador ali. Na guilda... E os peões ali. Vou poder pegar uma... Uma Ferrestone. As coisinhas aqui, né? Olha, marcas. Quatro. Na quinta, a gente tem ali um anel que tem mais chance de atordoar e derrubar os inimigos. Nós podemos... Ah, sim. A quest para poder destravar isso aqui. É bem facinho de fazer. E nós vamos comprar aqui... Gratificação. Rapididão. Comprou logo essa coisinha. Ixi, agora acabou, né? Agora acabou. Habilidades principais. Vamos ver o que tem aqui. Evocação de escudo. Ok. Ok. Ele não... A gente não pode mudar para feiticeiro nem para guerreiro aqui. O que mais eu posso dizer? O que seria bem fera, né? Já mudar direto. Não, a gente tem que fazer uma missão para poder destravar. Nós vamos fazer isso depois. Ó. Primeiro vamos voltar lá no treino leonino. Pegar a carroça do outro lado. Assim, ativo aqui, ó. Ativo o porte crystal. É, para quando for para usar pedra, barca, firestone. A gente ter algum lugar para voltar, né? Ah, tinha um baú lá atrás. Esqueci de pegar o baú. Depois a gente vai... A gente pega, porque... A gente vai voltar constantemente aqui na cidade. O que dá para fazer também... Já é pegar a parte desse elfo aqui. Dá para precisar de um arco. Vou mostrar onde tem um outro arco aqui. Fácil. Aqui, ó. Perto do... Da carroça ali. No segundo andar dessa torre. Vai ter um arco aqui. Ó, o arco do lado. Pega a grana. Volta lá. Essa missão do elfo tem coisa importante. Tem um porte crystal. Portátil, né? Que você leva com você. E a habilidade mestra de arqueiro. Dá para destravar logo no começo a habilidade mestra de arqueiro. O elfo, ele vai estar bem ali na frente. É um pouquinho longa a missão. Tem várias partes. Aí. É, ele só quer dar uma esvaiada nos arcos feitos por não-elfos. Arcos diferentes. Aí, por isso, tem que ter um ali. Um inventário. A gente pegou um outro também no vídeo anterior. Lá em Melville. Pode ser também. É o mesmo arco, se não me engano. É o arco do lado também. Para poder fazer essa primeira parte da missão aqui, tem que estar de arqueiro. Então, tem que chegar até lá de arqueiro. Para poder usar o arco e atirar nos alvos. Ele vai dar todo o contexto aí. É norte da mina trevo. Ó, beleza. E aqui, nós vamos também ter o contexto sobre destravar o Warreel e Feiticeiro. Ó lá. Ó lá. Ó, atualizou. Dom do arco do elfo. É lá em cima. E aqui, a gente pode combinar isso aqui com uma missão principal. Aí faz tudo de uma vez só. E o treino leonino. No caso, nós podemos fazer uma melhora de equipamento aqui, né? Lá em cima tem o ver mundiano. Você tem três tipos. Três tipos. Esse daqui é um tipo. O que que faz aqui? Ele se especializa em tirar peso carregado. Ó lá. Favorece método de teste e comprovação para melhorar moderadamente todos os atributos da arma ali. No caso, é peso, tá? Se você for fazer lá na outra cidade, Bactal, não vai ser peso. A arma vai ficar mais pesada, mas vai aumentar a força. Enfim, tem vários tipos. Só pra você ficar ciente que tem ali, ó, upraises diferentes. Vamos fazer. Aqui é bem baratinho. São três. Se alguém me corrigir se eu estiver errado aí, é três. Tem o anão, o ver mundiano e o Bactal. Ó, tá diminuindo o peso. Cada vez que eu vou logo, diminui o peso, ó. Ó lá. Vai no nível três. Aí. Nós temos... 14 de ouro. Não tem nenhum porquê não fazer, né? Eu não vou comprar nada. Vamos do jeito que tá aqui mesmo. Pena de arpia. É a coisa mais fácil do mundo de pegar, né? Isso. E o picles a gente pode já colocar ali na rapieira, né? Ó, minério de pata a gente pegou no caminho. É um pouco mais caro, mas... Beleza. Minério de ouro. A gente pegou minério de ouro, hein? Não pegou? Não acho que não. O dente púntrito de ouro é undead. Tem que andar à noite e matar uns mortos-vivos pra poder... Ah... Pegar o dente. Aqui, cara. Nível 1. Só pra poder dar uma força. Pode ser chifre de Goblin, não tem problema. Bem baratinho. Chifre de Goblin. Tem uma tonelada de Goblin, então... Aí. Muito bem. Nós vamos ter duas feristones. A carroça, né? Vamos lá pra carroça. Não vai estar disponível agora, mas... A gente pode clicar aqui, ó... A gente pode clicar aqui, ó... Pra poder esperar... Dar o tempo. O dia seguinte... E tem uma quest de vermelho aqui, ó... Isso. Isso. Uma quest de tempo. Ele vai pedir pra poder entregar... Uma carta lá pro Leonardo, lá em... E Melvi, ali, ó. Ele quer que a gente escolte, né? É um tutorial pra usar a carroça, isso aqui. Isso é a verdade. Tá ali a carta. Ali é de tempo, ó. Então, vamos fazer agora. Paga o carroceiro. Ele dá... É 200, né? O cara de bebê, ele entrega... E de volta, no caso, né? Ele paga a passagem. Muito provavelmente vai ser atacado aqui no meio do caminho. Tô até vendo. Bora, parece ali. Muito provavelmente vai ser atacado. Aí. O troféu. E é... Alguma coisa... Ixi, cara. É um Minotauro. É bem exagero, né? Que a gente tá pelo começo do jogo e... E... Já colocaram o Minotauro ali pra gente... Brigar, velho. Ai. Caiu, hein? Caiu, hein? Ixi, não deu crítico, ó. Ó, que beleza. Destruiu a carroça. Vamos ter que ir andando, eu acho. O que deu é muito bom. Exagero. Um, da Capcom, caiu. Batei, bate nele. Pegar o chifre aqui dele, que a gente rebentou. Caiu, no... Caiu, no... É, ele dá... Ele dá porrada, né? Cadê? Isso. Eita. Eita. Morreu. Agora, eu quero saber o que que vai acontecer com... Com a Quest, né? Porque não tem mais carroça. Acabou a carroça. E aí? Onde é que a gente tá? Bem no meio do caminho. Bem no meio do caminho. Vamo andando. Vamo andando. Carroça já era. Vamo lá, Piklis. Ó, o rapaz aqui. Ah, você não tá sentando nenhum passageiro, porque a carroça já era. Explodiu, velho. Então, vamo lá. Vamo andando. É o jeito. Vamo ver se tem até morto-vivo no caminho. Tem, ó. Esqueletos. Só que tá perigoso, o Piklis. A gente não tá preparado pra fazer essa... Essa... Essa viagem desse jeito, não. Esqueleto tem que matar a caberinha dele, ó. Senão ele volta à vida. Ó, a caberinha. Já matou. A caberinha, mata a caberinha. Aí, explode. Vamos combinar aqui. Combina. Piklis. Nós temos um acampamento ali. Bem ali na frente, né? Que dá pra gente ir pra lá de dia, pra melhorar um pouquinho. Saurian no meio do caminho. Cara, nesse nível, eu acho que Saurian é mega perigoso. Se eu consigo tirar o rabo, se eu conseguir. Consegui. Saurian no meio do caminho. Já tá ficando de dia. Aqui vai tá limpo, né? Que a gente acabou de passar por aqui. Com o grupo. Em direção à capital. Daqui eu tô vendo uma caverna lá no fundo, ó. Bem ali, mas... Daquele lance. É uma missão de tempo. Vamos correndo. Lobo. Cadê, Piklis? Cadê os lobos? Os lobos são meio chatinhos, olha. E o lobo ficou ali. Ficou preso ali. Aí, beleza. As rapias meio que... Reapareceram. Apeitei o botão errado. Não, 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 não. Isso. Cadê? Ah, Piklis tá aqui, vai. Viajando. Pega pra cá. Ah, eu não botei o corte... No boante aéreo do Fighter no Piklis, não, vai. De novo que eu tinha colocado. Ah, levou o rapaz embora. Invocação 5. Faz o Goblinzinhos. Como que a gente vai subindo a invocação aqui, né? Ah, e tem bandido também, pelo visto, aqui. Agora que eu vi. Ataque tutorial sobre dano de raio. Vai. Tira o mago, tira o mago. Hum, lascou. Que mentira, véi. De onde é que veio isso? Ah, morreu. Eu apertando que vai executar. Sinceramente, nem vi de onde é que veio esse... Essa pancada aí. Veio aqui... Muito bem. Nós estamos indo muito longe. Estamos indo muito longe. Eu acho que eu vou parar aqui. Não, pô. Eu não quero esse kit, não. Eu posso parar aqui para poder recuperar a vida. Descansar, vamos descansar. Descansar porque... Tomara que não dê ruim na quest. É a primeira vez que acontece isso aqui. Deu de perder, eu perdi a carroça. Não, ainda está indo. Nossa. Vamos continuar. Até chegar a Melville lá. Hum, Saurians aqui. Eu apertei para esquivar assim, véi. Aí, cortei o rabo. Isso, esquiva. Põe o rabo. Tudo bem. Nada de loot. Nós estamos chegando. Está bem perto. E temos uma entrada aqui. Acho que é o lobo. Por aqui. Tem uma entrada ali no minimapa. Vamos para a Melville. Aí, tem um mago aqui. Cuidado, Pecas. O bicho jogou uma margem de raio aí, véi. Vamos concluir logo essa missão. Antes que dê ruim. Nós temos... Eu estou tomando tiro de alguém. Ah, está aqui. É um bandido. Estava meio mocada. Tem outro aqui, ó. De Goblin. Morreu. Eu acho que morreu do susto. O Goblin morreu do susto. Chegamos. O planejamento aqui era ir lá já no Beren e finalizar. Mas, devido aos imprevistos com a carroça, vamos só fechar essa missão aqui do Epalito. E do próximo vídeo... E do próximo vídeo... Vou lá, pera aí. Lá no Guerreiro. Para poder fechar a missão dele. Fechar a missão não, né? Uma parte, porque... Tem várias partes para poder pegar a habilidade mestra. Esse cara aí é o que vai entregar a habilidade mestra de combatente, de fighter. Tem toda uma quest também. Dá até para perder a quest, então... Agora é só voltar lá, mas o tempo já sumiu, né? Só voltar e dizer que foi entregue, tudo beleza? No próximo vídeo a gente continua. Um abração. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho